Diz que é um filter Por esse dia está tendo muito pouca gente nas aulas Então, eu notei isso aí mesmo Precisamos, essa galera retorne Senão, com o final de ano, complicado É aquela coisa também, o ensino remoto Tem uns lados diante da nossa realidade Já que não podemos voltar Mas a pessoa já está com algumas notas Começa a relaxar E aí, meus queridos, eu preciso lembrá-los de uma coisa O grande desafio para vocês é se manter focado nesse ano atípico Por conta dos processos seletivos Eu tenho certeza que vocês têm, na maioria, talvez objetivos na vida Objetivos que envolvem o PAS, que envolvem o vestibular Então é importante mesmo não se apegar às notas Mesmo que você tenha notas suficientes para aprovação A aprovação não quer dizer muita coisa A aprovação lá no PAS, sim, a nota do PAS A aprovação no vestibular Isso é o que vai garantir uma vaga para você Então é importante que você mantenha-se focado Bom, eu vou compartilhar com vocês aqui o meu PowerPoint Porque nós estamos conversando sobre política Neste ano em que temos eleições municipais Neste ano em que, para alguns, pela primeira vez Teremos a oportunidade de estar votando Não é verdade? Vocês fizeram o título de eleitor? Quem vai votar esse ano aí? Fala um eu aí, escreve no chat Quem vai votar esse ano? Ninguém Cadê? Estou procurando meu PowerPoint aqui Ué Isso aqui não Isso aqui Aqui Pronto Agora vocês estão visualizando E aí, ninguém vai votar, gente? Ninguém fez o título de eleitor, não? Daí da sala? Ana Lara, você não vai votar, não? Não? Daniel, você não vota também, não, esse ano? Não, não Ô louco, gente Vamos participar Vou fazer coisa errada se eu votar Mas é errando que a gente aprende Fica tranquilo Assim, de coisa errada O brasileiro é especialista E tem muita gente já fazendo isso há bastante tempo Então não tem a minha Mas é isso, gente Nós estamos falando sobre filosofia política E E aquilo que eu disse Nas últimas aulas E trazendo agora Para essa questão prática Porque nós estamos nos aproximando aí De eleições municipais E é importante A participação do cidadão Lembra que Lembra que eu disse Que existe sim, infelizmente Hoje um conceito de política Que o Maquiavel Ele percebeu Porque até o Maquiavel As discussões do campo da teoria política Era basicamente assim Ó É Para governar bem Tem que ser assim Tem que ser assado Sociedade ideal Ela precisa estar nesses moldes e tal Aí vem o Maquiavel E faz uma análise política diferente Ele fala Ó Deixa isso aí de lado E na verdade A política é isso Aquela chamada de política realista E Deixa eu só admitir aqui Os colegas que estão chegando Política realista E infelizmente O que a gente tem percebido Muitas vezes É a política como Uma disputa Pela manutenção de poder Mas Mas É Para você construir Uma sociedade melhor Uma sociedade mais justa Não tem um outro caminho A gente vai errar Igual o Daniel falou ali Eu achei bacana Eu vou errar É normal A gente vai errar É Mas é É por esse Por esse caminho Que a gente construir Uma sociedade mais justa Então se queremos Uma cidade melhor Precisamos votar E votar aí Não só para prefeito Mas votar também Para vereador Porque Vou mostrar isso Para vocês na aula de hoje Nós vivemos Em uma democracia Representativa Você não vai ter acesso A todas as votações Que serão colocadas Em pautas Lá na Câmara Municipal Então você tem que escolher Alguém para te representar Para estar lá Por você Para votar no seu lugar E E é importante Que as pessoas Também Deem atenção Para isso Hoje com a internet Você consegue Buscar informações Sobre os políticos Sobre as suas propostas Sobre as suas Visões Os seus valores E isso é importante Você tentar Encontrar alguém Que se alinhe Com Com aquilo que você acredita Com aquilo que você pensa E não apenas Alguém que atenda Aos seus interesses pessoais Porque muitas vezes É isso que acontece Para prefeito Até voto Em um candidato Que eu acho melhor Mas para vereador Eu vou votar alguém Que eu conheço Que seja próximo de mim Que possa me ajudar De alguma forma E esse possa me ajudar Sempre envolve Um estímulo à corrupção Porque para a pessoa Te ajudar Ela tem que de alguma forma Muitas vezes Escolher caminhos ali Que permitam Beneficiar você E na aula de hoje Nós vamos falar sobre isso A ideia de A vontade de todos E a vontade Pública A diferença Estamos construindo a ideia E vamos tentar entender Na aula de hoje Alguns elementos Que fazem parte Do nosso dia a dia Olha só Na aula passada Opa, não é isso aqui Não queria fazer não Não, não, não Na aula passada Nós analisamos um pouco Sobre as principais ideias Desses dois cidadãos aqui Essas pessoas bonitas Essas pessoas pomposas O Thomas Hobbes E o John Locke Esses dois camaradinhas aqui Que vieram com a ideia Do contrato social Lembram disso? Contrato social Antes desses caras Por isso são chamados De contratualistas Você Você tem um Maquiavel Ali, né? Tentando fazer uma análise E tal Não sei o que Mas a teoria Do direito divino Ainda era O artifício Que legitimava O poder dos governantes A teoria do direito divino Que foi desenvolvida Deliberto Bosué Por exemplo Charles Bosué Que dizia que o rei Era um escolhido De Deus E toda autoridade Provém de Deus E se o rei Está no trono Porque Deus O escolheu Esses caras aqui Eles vivem Num momento em que Isso é questionado A própria autoridade Da igreja É questionada Essas questões Essas fundamentações Metafísicas São questionadas Porque nós vivemos Um momento em que A razão Começa agora A ganhar cada vez Mais importância E eu preciso Legitimar Justificar o poder Através Da racionalidade O O O Hobbes No primeiro momento Ele vai Propor a ideia Do contrato social Tanto o Hobbes Quanto o Locke São contratualistas Ou seja Legitimam o poder Não pela teoria Do direito divino Mas Por um contrato social No qual as pessoas Abrem mão Da sua liberdade Para que alguém Organize o estado Mas aí Existe uma diferença Entre os dois Por um lado O Hobbes Ele Ele diz Com o seu O Leviatã Que quando O homem Estava no seu estado Natural Estado De natureza O homem Era o lobo Do homem Lembra disso? E aí Nós abrimos Mãos Abrimos mão Da nossa liberdade Para que alguém Organize o estado O soberano Uma vez que nós Abrimos mão O soberano Não pode ser questionado Então dessa forma O Hobbes Ele ainda Ele ainda Legitima O absolutismo Certo? Ele viveu ele no século XVI Ele ainda Legitima O absolutismo O Locke Ele é Contratualista Também Mas o que muda Aqui Antes de mais nada É a sua visão Sobre o homem natural Ele diz o seguinte Olha Não existe isso De que o homem É o lobo de um homem Na verdade O problema é o seguinte Cada O que nós buscamos Nós buscamos A sociedade Porque No mundo natural Cada indivíduo Ele é Senhor de si mesmo E aí O que acontece Ele é juiz Em sua própria causa E isso muitas vezes Pode causar Alguns tumultos Então é para organizar Isso que nós Criamos o Estado Mas O Locke Diz o seguinte Uma vez que eu abri mão Dos meus direitos Para organizar a sociedade Isso não quer dizer Que eu não tenho Mais direito nenhum O Hobbes Dizia isso O Hobbes Dizia Olha O soberano Tem direito Inclusive A sua própria Direito sobre a sua vida O Locke Diz Não 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 Nós abrimos mão De algumas coisas Para que Uma pessoa Ou um grupo de pessoas Organize a sociedade Mas eu continuo Tendo direito A minha vida Inclusive Eu continuo Tendo direito De uma insurreição Eu posso me rebelar Contra O soberano Se ele não estiver Governando de maneira Adequada Certo? Eu tenho direito A liberdade Eu tenho direito Sobre o meu corpo E sobre o fruto Do trabalho Do meu corpo E aí assim O Locke Ele vai defendendo Também Os interesses Da burguesia Porque ele defende A riqueza Ele diz o seguinte Olha Todo mundo Tá livre E cada um Tem o direito De produzir E à medida Que eu vou Produzindo Esse trabalho Eu posso me Apropriar dele E a riqueza Vai sendo construída Certo? Só que Eu levantei Um problema Para vocês No final da última aula Eu disse o seguinte Nessa concepção Do John Locke Essa é uma concepção Elitista Porque Se o Estado Ele não Ele não Intervém Se o Estado Ele não interfere Se ele permite Que Os indivíduos Comecem a se apropriar De todo o fruto Do seu trabalho Livremente Você pode causar Uma desigualdade social Muito grande E vamos chegar Em um ponto No qual Os indivíduos Que estiverem Com melhores condições Na sociedade Eles vão Ter mais chance De alcançar a riqueza Do que aqueles Que vêm de baixo E isso vai se tornando Uma constante A sociedade vai se tornando Cada vez mais desigual Então como tentar Solucionar isso? Como resolver Esse problema? Isso parte lá Das concepções Primárias Sobre a questão Do trabalho E nós vamos ver Isso na aula de hoje Pra entender tudo isso Eu quero mostrar Pra vocês Alguns conceitos Eu quero que vocês Entendam a sociedade Que nós vivemos E por isso Eu quero mostrar Alguns conceitos Que fazem parte Do nosso dia a dia Eu não sei Se vocês já ouviram O termo Neoliberal Vivemos em um mundo Neoliberal Essa política Neoliberal O que é isso? Política Neoliberal O que é O liberalismo Porque O liberalismo Ele surge Exatamente Com enxos Filósofos Contratualistas Certo? Aquilo que eu acabei De falar O Hobbes Ainda defendia A monarquia Mas não A teoria Do direito divino O Locke Já defende O direito Da insurreição Então Então o antigo O antigo regime Que era aquele Aquele governo Absolutista Que vocês estudaram História Que é fundamentado Pela teoria Do direito divino No qual o rei É diferente No qual os nobres Não pagam impostos Essa sociedade Passa a ser questionada E o que substitui O antigo regime? O liberalismo Então O antigo regime Dá lugar Ao liberalismo Mas o que é o liberalismo? Então primeiro Nós vamos aqui Na nossa discussão Política Nós vamos aprender O que é o liberalismo Tentar entender O que é esse liberalismo E depois Mais pra frente Eu vou falar pra vocês Sobre o neoliberalismo Que Algumas pessoas Dizem Faz parte Da nossa sociedade Atual Então o que é o liberalismo? Quando nós falamos Sobre Uma pessoa liberal Uma atividade liberal A gente pode falar assim Ora Liberal É aquela pessoa Que Eu não vou Fazer isso aqui Porque No computador Tem gente que tem Dificuldade pra falar E tal Então a gente acaba Gastando muito tempo Com o professor Pessoal Responde Responde Então Vou tentar Ganhar tempo Dentro da sala de aula Quando eu faço a pergunta Sobre o que é ser liberal Algumas pessoas me respondem Eu pergunto O seu pai é liberal? Geralmente eu pergunto Para as meninas Para os meninos também Mas O seu pai é liberal? E algumas pessoas dizem Ah sim Não E aí vem a segunda pergunta Tá, mas o que é ser liberal? Ah, ser liberal É deixar Namorar com 14 anos Ser liberal É deixar eu sair À noite E voltar às duas Três Quatro Seis da manhã Cada um tem a sua ideia De liberdade Ser liberal É permitir Que eu use Uma roupa assim Ou assado Ser liberal É permitir E Tem essa concepção Então Essa é uma palavra Essa é uma concepção Possível para a palavra liberal Quando nós falamos de Profissionais liberais Estamos falando de Médicos Dentistas Advogados São profissionais liberais É uma outra concepção O que interessa Para nós É isso aqui O liberalismo Como um conjunto De ideias Éticas Políticas E econômicas Da Burguesia Em oposição A visão Do mundo Da nobreza Feudal Então Isso é Liberalismo Da gente Esse liberalismo Que surge Com o contratualismo Que vai sendo Aplicado Na sociedade É isso Um conjunto De ideias Éticas E políticas E econômicas Da burguesia Da burguesia Quem são os burgueses Os burgueses É aquele grupo Que surge A partir do Renascimento Comercial A partir dos Burgos Aquele grupo Que se dedica Ao Comércio Legal Então O liberalismo É esse conjunto De ideias Que atende Aos interesses Deste grupo Burgues Que se dedica Ao comércio E que está Se tornando Cada vez Mais poderoso Inclusive Está chegando Ao poder Porque a revolução Inglesa A revolução Francesa É o momento Onde este grupo Chega ao poder Beleza Então isso é O liberalismo Nós temos Três aspectos Importantes Para destacarmos Dentro do liberalismo Primeiro O liberalismo Político Então O que é o liberalismo Político Vou falar do liberalismo Econômico Do liberalismo Político E do ético Então são Três aspectos Importantes Do liberalismo Do ponto de vista Do liberalismo Político Ele constitui-se Contra o absolutismo Real Então esse é o primeiro ponto O liberalismo Político Ele é contra O absolutismo Que era aquele tipo De governo Conhecido como Antigo regime Onde você tem Um monarca Um rei Que governa Sem uma constituição Sem um conjunto De leis A vontade Do monarca É a lei Ele governa Seguindo Os seus desejos E ele tem Um poder Absoluto Ele manda Prender Ele manda Soltar Ele diz o que é certo Ele diz o que é errado Esse é o absolutismo Então o liberalismo Político É contra isso Certo? Esse liberalismo Político Se legitima De que forma? Nas teorias Contra atualistas Aquela ideia De que existia Um estado natural Do homem E o homem Esses indivíduos Eles buscaram Se agrupar Viver a sociedade Numa espécie De contrato social No qual Eu abro mão Das minhas liberdades Para que alguém Organize a sociedade É claro que A concepção De como era Esse estado natural E quanto Dos meus direitos Eu abro mão Vai mudando De pensador Para pensador Vocês viram Que do Hobbes Para o Locke Já existem Diferenças Certo? Mas todos São contratualistas Partem do pressuposto Da existência De um estado natural E da existência De um contrato social Certo? Aqui é importante A gente destacar Eu falei sobre o voto Falei sobre o voto É dessa maneira De pensar Decorre dessa maneira De pensar O aperfeiçoamento De algumas instituições Que fazem parte Do nosso dia a dia Como a questão Do voto E a questão Da representação Que eu falei Para vocês Nós vivemos Em uma democracia Representativa Não é como Na Grécia Uma democracia Participativa Na Grécia antiga Está lá nos dias atuais Na Grécia antiga O indivíduo ia lá Na ágora E você já sabe Que é uma ágora Eu já expliquei Para vocês também Nas nossas aulas O indivíduo ia lá Na ágora Participava Dava a sua opinião Podia falar Se ele fosse cidadão É um cidadão Participava Hoje Não mais A população Cresceu demais É inviável Uma democracia Participativa Então ela é representativa Então essas ideias Elas surgem A partir exatamente Desse conceito De liberalismo O rei não pode mandar Sozinho Não é só vontade Precisamos ter Um grupo que auxilia O rei Mas que grupo é esse? Dá para enviar Todos os cidadãos? Não Vamos escolher alguns E este grupo O parlamento Vai auxiliar O rei Ou outro governante Dentro do seu governo Percebe? Então eu começo A ter a ideia De representação Certo? Mas como vamos Escolher esses indivíduos? Quem vai escolher Esses indivíduos? Olha, vamos fazer uma votação Vamos votar Então essas instituições O voto A representação É uma conquista É uma instituição Que surge A partir do liberalismo político Certo? Então é uma conquista Por isso é importante Nós participarmos aí Porque é a maneira Como se constrói A sociedade Nos dias atuais E é o que eu sempre digo Galera Nós não vamos construir Uma sociedade melhor Se não participarmos Ativamente da política É complicado isso Porque Não tem outro caminho Não tem Não tem A gente precisa votar bem Para prefeito Vereador Depois Para deputado estadual Para governador Para presidente É o caminho É o caminho Que nós temos É esse Não adianta só ficar reclamando Se a gente não participa Precisamos participar Eu sei que temos Tem uma tendência muito grande Para não participar Eu sei que não é fácil Eu já participo Há bastante tempo Infelizmente A gente percebe Tem dificuldade De encontrar nomes É claro que nem todas As pessoas vão estar 100% alinhadas Com aquilo que você pensa Mas você tem que tentar Dentro do possível Pelo menos conhecer Eu queria que Nessa eleição Vocês tentassem Mesmo que vocês não vão votar Tentem conhecer as pessoas Se eu fosse votar Para quem eu votaria? Faça esse exercício Que você já vai treinando Para a próxima eleição É para prefeito Se eu fosse votar Para quem eu votaria? Para vereador Se eu fosse votar Quais são os nomes disponíveis? Os partidos políticos Os partidos Gente Eles existem Com o propósito Pelo menos Essa ideia inicial Com o propósito De representar Algumas pautas Dentro da sociedade Então quais Quais são as suas Quais são as suas crenças? Qual partido Se alíngua? Qual proposta Que você tem? Então O partido Dos trabalhadores O partido Progressista O partido PSDB PMDB Enfim O que o PMDB Defende? Quais são as ideias Que o PMDB Defende? E se um indivíduo Está alinhado Ao PMDB De certa forma Ele vai defender Essas ideias Também Lá dentro Muitas vezes A gente nem olha Para o partido Do indivíduo Liberalismo ético Aqui tem algumas Coisas interessantes Também Que fazem parte Do nosso dia Olha só O liberalismo ético Supõe a prevalência Do estado De direito Que rejeita O arbítrio As prisões Sem culpa Formada A tortura E as penas cruéis O que é Este estado De direito? Talvez você já tenha Ouvido falar Sempre que tem Discurso de política Isso é contra O estado democrático De direito O que é Esse estado De direito? O estado De direito O direito Aqui Entendido como O conjunto Das leis Certo? Direito Quem vai fazer Direito No futuro Vai ser advogado Direito Entendido como A ditadura Das leis Dentro De um estado De direito Eu tenho Uma constituição Eu tenho Um conjunto De leis Daí o termo Direito Um conjunto De leis Que rege A sociedade E todos Estão Submissos A estas leis Dentro De uma sociedade Que não é Uma sociedade De direito Ou seja Uma sociedade De um governo Absolutista Não existe Nenhuma garantia A vontade Do rei Prevalece Certo? Dentro Dentro De uma Ditadura A vontade Dos governantes Prevalece Os direitos Não são Respeitados Os direitos Então dentro De um estado De direito Eu quero dizer Que eu tenho Alguns direitos Que são Contemplados Nas leis E precisam Ser seguidas Por todos Então por exemplo Prisão Para prender Alguém Eu tenho Que ter Uma culpa Formada Eu tenho Que ter Uma culpa Que é Comprovada Vai existir Um julgamento Eu não posso Simplesmente Prender Uma pessoa Sem ter Um motivo Para isso E detalhe Mesmo Mesmo Que essa pessoa Vá passar Por um julgamento Ela só pode Ficar presa Se ela Representa Algum risco Para a sociedade Ou se ela Foi pega Em flagrante É claro Que daí Existem Algumas Particularidades Que mudam De país Para país De lugar Para lugar Mas de forma Geral É isso De forma Geral É isso É a ideia De que Aquilo Que é Chamado De prisão Preventiva Alguém Cometer Um crime Vamos Prender Essa pessoa E ela Vai Aguardar O julgamento Certo Por que Que essa Pessoa Permanece Presa Se não Houve Um julgamento Porque Existe Um risco Dela Fugir Existe Um risco De caso Ela Seja Culpada Ela cometa Outros crimes Ela oferece Risco Para a sociedade Então Nesse Caso Ela tem Que Permanecer Presa Mas Pode Perceber De forma Geral Muitas Vezes Essas Pessoas São Libertas E Elas Vão Aguardar O julgamento Em liberdade E aí Se ela for Condenada Aí sim Ela vai ser Presa Então Eu preciso Formalizar A culpa Eu tenho Que provar Que ela é Culpada E aí Ela pode Ser Presa Ela pode Perder O seu Direito A liberdade Certo Isso Num governo Absolutista Era o Contrário Se o rei Olhasse Para você E falasse Eu acho Que você Fez Tal Coisa Você Tinha Que provar A sua Inocência Gente Isso Aqui Faz Toda A diferença Não é Um mero Discurso Em uma Sociedade De direito Você Não Tem Que provar A sua Inocência Não É O Ministério Público Tem Que provar Que você É culpado Se não Conseguir Provar Que você É culpado Você Não Pode Ser Preso Isso É uma Garantia Importante Para todos Os cidadãos Certo E você Pode Falar Mas tem Que Prender E tal E se Um dia Você Cair Nessa Situação Não Professor Eu Nunca Vou Cair Eu Não estou Falando Que você Vai Cometer Um Crime Não É Isso Eu Já Vi Casos De Pessoas Que Tinham O Mesmo Nome Estavam Sendo Acruzados De Um Crime Simplesmente E aí Depois Foram Pegar Provar Opa Espera aí Esse camarada Aqui Não é o Mesmo Não Só Tinha o Mesmo Nome Um Cidadão De Bem Se Fosse Numa Sociedade Diferente Opa Você É culpado Não Não Sou Você Vai Preso E vai Provar Que Você É Inocente Não Não Na Sociedade De Direito No Estado De Direito Não É Acusando Tem Que Provar Que O Outro É Culpado Certo Então Essa Essa é a Ideia Do Estado E aí Estado Democrático Ou seja Uma Democracia Estado Democrático De Direito Certo Você Vai Ouvir Falar Muito Sobre Isso Em Noticiários E tal E Tem Outro Termo Também Que Eu Acho Legal Só Para Esclarecer Para Vocês Que É O habeas Corpus Habeas Corpus É Um Termo Latim Que Significa Possuir O Próprio Corpo Então Muitas Vezes Um Advogado Entra Com Habeas Corpus Para Que Um Determinado Indivíduo Possa Ser Solto Receba Sua Liberdade E Passe A Possuir O Seu Corpo Novamente Porque Enquanto Ele Está Preso É O Estado Que Possui O Corpo Daquele Indivíduo E Mantém Ele Preso Agora Quando Ele Está Livre Agora Sim Ele Pode Ir Com O Corpo Dele Para Onde Ele Quiser Então É Termo Latim Que Se Aplica Nesse Conceito Esse Estado Liberalismo Ético Também Ele Estimula A Tolerância Religiosa A Liberdade De Pensamento A Liberdade De Expressão Então Todas Essas Coisas Que Fazem Parte Do Nosso Dia Estão Ligadas A Este Estado Liberal Certo Liberdade De Pensamento Liberdade Expressão Liberdade De Criança Religiosa O Terceiro Elemento Então É O Liberalismo Econômico Então Perceba Que São Três Aspectos Diferentes Liberalismo Político Liberalismo Ético E Liberalismo Econômico De Repente Você Pode Pensar Assim Olha Eu Gostei Dessa Concepção De Liberalismo Ético Eu Acho Que Eu Concordo Com Isso Aí O Outro Pensa Assim Olha Eu Gostei Da De Liberalismo Político Eu Concordo Com Isso Mas Não Concordo Com Liberalismo Ético Só Que Tem Gente Que Gosta De Fazer Uns Recortes Assim Tem Gente Que Fala Assim Não Eu Acho Que A tortura As penas Cruéis Tem Que Ser Tem Que Acontecer Sim Não Mas Eu Defendo A Crença Liberdade Religiosa Não É Compatível As Coisas Elas Estão Juntas Faz Parte De Um Mesmo Pacote Você Pode Até Individualmente Pensar Ah Não Mas Quando Você Vai Buscar Justificativas Você Não Consegue Encontrar Quando Você Está Numa Discussão Rasa Assim Você Fala Não Eu Acho Que Tem Que Tem Que Que Penas Cruéis Acho que Tem Que Mas Eu Defendo A Liberdade De Pensamento De Expressão Você Pode Falar Professor Eu Não Estou Nem Por O que Você Está Falando Eu Penso Isso Tá Mas Quando Você Vai Buscar Lembra Que Isso É Uma aula De Filosofia A A A Legitimação Para As Nossas Ideias Nós Questionamos As Nossas Ideias E Buscamos Uma Raiz Para Nossa Crença Tanto Que Na A Passada Eu Dei Uma Justificativa Para A Ideia De Propriedade Privada A Partir Do Loc Lembra Por Que A Propriedade Privada É Justa Olha Porque Eu Pertenço Eu Possuo O Meu Corpo Então Eu Possuo O Trabalho Do Meu Corpo E O Fruto Do Trabalho Do Meu Corpo É A Propriedade Privada É Uma linha De Pensamento Você Não Consegue Fazer Isso Com Metade Aqui Ou Você Pega O Todo Ou As Justificativas Para Isso Então Passa a Ser Muito Mais Uma Coisa De Pensamento Próprio De Crueldade Do Que Algo Que É De Fato Justificado Do Ponto De Vista Da Justiça E Lembra Que Justiça Não É Aquilo Que Eu Quero Justiça Existe Diferença As Pessoas Pensam Assim Se Alguém Matar Alguém Que Você Amo O Que Que Você Faria Talvez Pode Mas Isso Não É Justiça Isso É Vingança Existe Diferença Entre Justiça E Vingança Existe Diferença Entre Aquilo Que Eu Quero E Aquilo Que A Sociedade Quer Aquilo Que É Melhor Para A Sociedade A Liberalismo Econômico Então Ele Opõe-se Inicialmente A intervenção Do Rei Nos Negócios Que Se Exercia Basicamente Por Instrumentos Ligados A Aquilo Que Nós Conhecemos Como Mercantilismo Mercantilismo É um Tópico Que Vocês Acreditam Aprenderam Na aula De História Mercantilismo É Aquele Tipo De Governo Onde Os Estados Buscavam Atrair Uma Das Características Do Mercantilismo É O Metalismo É Aquele Tipo De Teoria Econômica Que Existia Na É Na Grandes Navegações Quando O Rei Tentava Uma Das Características É O Metalismo Tentava Atrair Metais Preciosos Para Dentro Do Seu Território Por Isso Concedia-se Muitos Monopólios Lembra? Monopólio Para Companhia Das Índias Ocidentais Concedia-se Privilégios Então O que Que É O Pacto Colonial O Pacto Colonial É Um Privilégio Concedido Aos Mercadores De Dentro De Um Reino Olha Vocês Podem Lá E Fazer Negócios Com Certo Isso É o Mercantilismo Dentro Do Liberalismo Econômico Coloca-se Contra Essa Postura A Economia Liberal Ela vai Estar Buscando O que Liberdade Das Relações Ela vai Se Consolidar Com Dois Teóricos O Adam Smith E o David Ricardo Existem Outros Mas Esses Dois Nomes Se Destacam São Dois Ingleses O Adam Smith Escreveu Uma Obra Fabulosa Chamada A Riqueza Das Nações Onde Ele Propriedade Privada E Economia De Mercado O que Que é Essa Economia De Mercado É Aquela No Qual Os Indivíduos Têm Total Liberdade Para Negociar O Estado Não Intervém Então O Liberalismo Econômico É O Não Intervencionismo O Estado Não Intervém Na Economia Você Pode Vender O que Você Quiser Você Pode Fabricar O que Você Quiser Da Maneira Que Você Quiser E Tá Tudo Bem Desde Que Respeite As Leis Claro Mas Dentro Dali Ah Eu Descobri Uma Forma De Produzir Uma Cadeira Mais Barata Vou Dar Um Exemplo Liberalismo De Liberdade De Produção As Fábrias Eu não sei Se vocês Já repararam Não sei Se vocês Conseguiram Pegar Isso Mas As Barras De Chocolate O Gordinho Sempre Vai Falar De Coisa De Comer As Barras De Chocolate Elas Estão Tijolão Desse Tamanho Assim Era Pesada Mas O que Acontece Para Manter O Preço Eles Foram Diminuindo A Quantidade De Chocolate A Barrona De Chocolate É Quase Que Uma Barrinha Hoje Ela É Pequena Bem Menor As Vezes Aparece Assim Se Você Prestar Atenção Nas Embalagens Dos Produtos Quando Eles Fazem Isso Não Só Com Redução De 20% Do Peso Para Que Eles Fazem Isso Para Continuar Vendendo Bastante Mantendo O Preço Porque Se Não Ou Eles Tomam Prejuízo O Lucro Diminui Ou Eles Têm Que Aumentar O Preço Mas Aumentando O Preço Eu Vou Vender Menos Então O Eu Faço Reduzo O Tamanho Do Produto Informo Antigamente Nem Informava Aí Fizeram Uma Lei Então Preço Isso É Liberalismo Eu Posso Fazer Barra De 500 Gramas Barra De 250 E Vou Fazendo Então É Uma Liberdade De Comércio Não Tem Intervenção Na época Lá Do Medieval Não sei Se Você Se Lembra Mas Existiam As Corporações De Ofício Lembra As Guildas De Mercadores Ali Tudo Era Estipulado Dentro De Uma Corporação De Ofício Você Precisava Olha A Cadeira Que Fato Também Então Ditava-se Regras Durante O Mercantilismo Agora Avançando Já Na Primeira Forma De Economia Você Tem O Estado Concedendo Monopólio Para Algumas Companhias Privilégios Para Outras Então O Governo Ele Organiza O Comércio Dentro Do Liberalismo Econômico Que Então Que É Proposto Agora Não O Governo Não Mais Organiza Aí O Adel Smith Tem Um Termo Que Ele dizia assim Existe Uma Mão Invisível Que Está Organizando A Economia Então Basta O Governo Deixar Ele Tem Um Termo Francês Que Laisse Faire Laisse Père Deixe Fazer Deixe Passar Deixe Que Os Diferentes Setores Da Sociedade Comercializem Com Liberdade E Isso Vai Provocar O Crescimento Das Empresas O Crescimento Do Estado Porque Isso Vai Gerar Riquezas Certo Então Esses Três Aspectos Do Liberalismo Eles São Bem Importantes Liberalismo Político Liberalismo Ético E Liberalismo Econômico Deixa eu ver Aqui Beleza Temos um Tempinho Aqui Bom A ideia Agora É apresentar Para vocês Mais dois Nomes O Montesquieu E o Rousseau Acredito Eu Pelo Que Vi Aqui No Meu Celular Que Não Vai Dar Tempo De Falar Sobre Os Dois Mas Creio Que Dê Tempo De Falar Pelo Menos Sobre Um Então Vou Fazer Isso Porque Na Próxima Aula Eu Continuo Daí Quero Começar Falando Sobre Montesquieu Na Verdade Sobre Charles Louis Secondan Opa Barão De La Vraie E De Montesquieu Talvez Você Já Tenha Ouvido Falar Sobre Esse Cidadão Também Na Aula De História O Charles Louis Secondan Ele Nasce De Uma Família Protestante De Nobreza Togada O que Que É Essa Nobreza Togada Não sei Se Vocês Se Lembram Também Da Aula De História Percebam Que Existe Uma Conversa Bem Grande Entre A História Da Filosofia E História Entre As Ideias Da Filosofia E História A Nobreza Togada É Aquele Grupo Que Surge A Medida Em Que Os Burgueses Vão Se Tornando Cada Vez Mais Poderosos Existem Dois Tipos De Nobreza Nobreza De Espada E Nobreza Togada A Nobreza De Espada É Aquela Que Era Dita Como Nobreza De Sangue Azul Manja Aqueles Caras Que São Descendentes Dos Nobres Medievais São Nobres Mesmo E O Termo Nobreza De Espada Vem Exatamente Do Fato De Que Lá No Passado Essa Nobreza Responsável Pela Defesa Do Território Eles Eram Guerreiros Lembram Disso Essa Nobreza Togada Recebe Esse Nome Toga Porque São Na verdade Burgueses Que Enriqueceram E Que Buscando Um Status Social Começaram A Comprar Títulos De Nobreza Certo Então São Burgueses Enriquecidos Que Compram Títulos De Nobreza E Posteriormente Esses Títulos De Nobreza Vão Sendo Passados Para Os Seus Descendentes E É Assim Que Montesquiel Vai Se Montesquiel Montesquiel Então Não tem Nada A ver Com o Nome Dele Montesquiel Era o Nome Do Castelo Montesquiel É o Castelo Que Ficava Nessa Região De Laber Beleza Eu esqueci Agora Tem Uma Caramba Uma Cidade Maior Que Fica Ali Próxima Próxima Da Região De Não É Oxford É Oxford É na Inglaterra Caramba Não vou Falar Bobagem Para não Falar Me Deu Um Branco Agora Mas A Região É Labrede Mas Eu queria Dizer Eu queria Mostrar Para Vocês Qual A Região Próxima Tem Uma Região Mais Famosa Que Fica Próxima Ali Mas Enfim Ele É o Barão Do Castelo De Montesquiel E Ele Acaba Ficando Conhecido Como Barão De Montesquiel E As Pessoas Até Se Esquecem Do Do Nome Que Primeiro Destaca As Cartas Persas Que É Uma Obra Que Foi Produzida Na Sua Juventude Onde Ele Faz Diversas Críticas E Sátiras Ao Papa Diversos Elementos Da Sociedade Ao Rei É Uma Sátira Aquele Tipo De Sociedade Que Existia Posteriormente Ele Escreve Uma Outra Obra Essa Um Pouco Mais Sério Que O Espírito Das Leis Onde Ele Faz Um Trabalho Bem Interessante Ele Busca Compreender A Diversidade Das Legislações Existentes Então Ele Vai Pegar Por Exemplo A Legislação Da Inglaterra Ele Vai Pegar As Leis Que Existem Na Inglaterra As Leis Que Existem Em Diversas Partes Ele Vai Tentar Encontrar Os Pontos Em Comum Qual É Esse Espírito Que Perpassa Todas Essas Leis Inclusive Ele Fica Fascinado Pelo Conjunto De Leis Existente Dentro Da Inglaterra Isso Aí Ele Fica Assim Um Fanzaço Do Conjunto De Leis Que Foi Construído Pelos Ingleses E Ele Diz O Seguinte Olha só A Liberdade Política Ela Só Pode Existir Em Governo Moderado Um Governo Moderado Então Em Governo Absolutista Não Existe Liberdade Política Nós Temos Liberdade Política Nosso Golpe De Estado Aí Não Mais Aí Nós Temos Alguém Que Está Mandando De maneira Despótica Aí Não Existe Mais Liberalismo Nenhum Então Dentro De Um Governo Liberal Nós Temos Então Nós Podemos Ter Liberdade Política E aí Lembra gente Que Nós Estamos Construindo Aquilo Que Nós Temos Hoje Na Sociedade E Olha que legal Montesquieu Vai dizer o Seguinte Para garantir Esse Governo Esse Poder Moderado É Preciso Quebrar A Esfera De Poder Em Três Quebrar A Esfera De Poder Em Três No Governo Absoluto Nós Temos Uma Esfera De Poder Alguém Cuja Vontade É A Lei E Alguém Que Tem O Poder Para Julgar Tirar A Vida Dizer O Que É Certo E O Que Errado Se Nós Estamos Construindo Uma Nova Sociedade Um É Muito Arriscado Deixar Todo Poder Na Mundo Dessa Pessoa Que Eleita Porque Ela Pode Dar Um Golpe De Estado Aquilo Que Nós Chamamos Hoje Golpe De Estado Então Qual A Melhor Maneira De Garantir A Perpetuação Desse Sistema De Eleição Garantir Que Esse Sistema Se Perpetue Que As Pessoas Têm O Direito De Escolher De Votar Como Fazer isso Ele diz o Seguinte Somente O Poder É Capaz De Limitar Somente O Poder É Capaz De Controlar O Poder Então Ele Diz Dividimos Em Três Esferas E Ele Vai Chamar De Executivo Legislativo Judiciário Na Verdade Eu Estou Sistematizando Não Vai Dar Esse Nome No Primeiro Momento Mas Nós Vamos Chamar De Executivo Legislativo Judiciário Ou seja Aquele Que Executa As Leis Aquele Que Faz As Leis E Aquele Que Julga As Leis Ele Diz O Seguinte Não Pode Ser O Mesmo A Mesma Pessoa Tem Que São Pessoas Diferentes Certo São Pessoas Diferentes E Detalhe Esses Três Poderes Eles Precisam Estar Se Vigiando Continuamente O Executivo Cuidando Do Legislativo E Do Judiciário O Legislativo Fiscalizando Executivo Judiciário O Judiciário Fazendo A Mesma Coisa Com Legislativo E Executivo E É Isso Que Nós Temos Na Sociedade Hoje Por Isso É Importante Como Eu Disse Você Escolher Bem Os Vereadores Para Cidade Porque Quem Faz As Leis Não É O Prefeito O Prefeito Só Pode Governar A Partir Das Leis Que São Criadas Pelos Vereadores Gente Se Prefeito Ele Acaba O Que A Gente Percebe Muitas É Prefeito Entra Lá E Existe Uma Série De Negociações Infelizmente A Distribuição De Cargos Para Lá Para 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 Que Para Fazer Com Que Os Vereadores Apoiem O Prefeito Ele Precisa Construir Uma Base Dentro Da Câmara De Vereadores Para Que Os Projetos Que São Enviados Pelo Prefeito Sejam Aprovados Pelos Vereadores Porque Quem Faz As Leis Os Vereadores Então Se A gente Coloca Um Grupo De Vereadores Muito Bom Esse Grupo Consegue Fiscalizar As Ações Do Prefeito E O Judiciário Professor O Judiciário É Aquele Que Vai Julgar Quando Alguém Não Cumpre As Leis Que Foram Criadas Dentro Desse Aspecto Certo Professor Mas Peraí Tem Leis Que Não São Municipais Então As Leis Que São Por Exemplo Leis Contra Assassinato Que É Algo Que É Mais Amplo Que Abrange Toda Sociedade Brasileira Não Vai Ser Criada E Aprovada Pelo Vereador Mas Vai Ser Criada Aprovada Pelos Deputados Federais E Senadores E Aí Aplica Para Todo Brasil Então O Código Penal Ele Passa Por Aqui Ele Passa Pelo Senador Ele Passa Deputado Federal E Aí Quem É Que Vai Julgar Aí O Judiciário Que Julga De acordo Com as Leis Que Foram Criadas Pelo Legislativo Entendeu Essa Teoria Do Clima Eu tenho Dois Minutos A Teoria Dos Climas É Só Coloquei Aqui A título De Curiosidade Nem É Comum Cobrar Isso Aqui Investibular O Que Mais É Comum É Você Lembrar Dessa Questão Dos Três Poderes A Teoria Dos Climas Eu Só Coloquei Porque Achei Uma Ideia Engraçada Porque Ele Acreditava Isso Mostra Para Nós Como Que O Conhecimento É Um Processo Mas Ele Acreditava Que O Tipo De Clima Influenciava No Tipo De Lei Que Era Feita Então Em Países Mais Quentes Existia Um Tipo De Lei Que Era Feita Em Países Mais Frios Existia Um Outro Tipo De Lei Que Era Feita Então Isso De certa Forma Engraçado Como Uma Curiosidade A respeito Do Montesquieu Beleza Galera Vamos Parar Por Aqui Então Eu Falo Sobre O Rousseau Para Vocês Na Nossa Próxima Aula Beleza Beijo Para Vocês Fiquem Com Deus E Até A Próxima Tchau 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 Seus Lindos Tchau 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 Tchau